É o vento que passa e leva a briga de flor a maré É o vento que passa e leva a briga de flor a maré O amor quando toca na terra arco-íngios Você, você cantou e faz essa música também É bacana, é bacana, é bacana Vamos ver o cor do sol Abre e vem a mão nos seus olhos nos seus olhos Deus te tomando chão Passear em todo esse céu É para de vida cor no papel azul É o guio que passei Que bom agora é Pelo chão Acona o curso de cada pano com velho a maquilhante por acampar o fã vai, o fã vai! Está bom. O corpo deu outro sol e deu é o fã! mostrava não na costela, Sérão! Escolhava no churro, fazia vir tudo möchte a céu E na batizla, o fã vai! Agora é a vez da galera, né? Adoro a galera, são vocês! Vamos ver o povo! E se não vamos juntos, passe a frente do mesmo céu, derramar a tinta cor em palpés. Vamos ver o povo só que vem a mão, o que será só mais conservação. E se não vamos juntos, passe a frente do mesmo céu, derramar a tinta cor em palpés. E se não vamos juntos, passe a frente do mesmo céu, derramar a tinta cor em palpés.